Povo abençoado do Brasil, eu quero dar um alerta ao povo de Deus sobre questões de profecias, revelações e palavras em tempo de pandemia, um monte de bobagem, eu quero dar uma resposta à luz da Bíblia. Vamos lá? A primeira emoção negativa, primitiva, que se manifestou no homem depois da queda foi o medo. Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, quando Deus procura o homem, depois que ele cai, Adão diz, eu tive medo e me escondi. Medo inibe potencial, destrói defesas imunológicas, mas a Bíblia diz que o medo é um espírito, que isso é algo que domina a mente, vontade, sentimentos e o corpo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Para combater o espírito do medo, o espírito de poder, amor e equilíbrio. Preste atenção, todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém ou com situações de adversidade, ele trazia palavras de ânimo. Lembra de Jairo, que estava com a filha doente? Jesus estava indo para a casa dele, no meio do caminho, vem a resposta que a garota morreu. Marcos capítulo 5, versículo 36 e 37. Disseram para Jairo, não perturba o mestre não, porque tua filha está morta. Qual foi a resposta de Jesus? Não tenha medo, crê somente. Você lembra do apóstolo Paulo? Ele estava atravessando grande adversidade e teve medo. Segundo a Coríntios, capítulo 7, versículo 5 e 6. Eu, quando cheguei a Macedônia, não tive descanso algum por fora combates, por dentro temores, mas Deus, que consola os abatidos, me enviou a Tito. Deus não mandou zap com bobagem para Paulo, não. Deus não mandou zap para assustar Paulo, não. Deus mandou Tito para consolar Paulo e falar coisas boas. O apóstolo Paulo fala de um cara muito incrível. Segundo a Timóteo 1, versículo 16 e 17. Olha, eu quero pedir a Deus que conceda graça à casa de Onesífero, que vindo a Roma, eu estava preso, me procurou e me achou e muito me recriou. Onesífero não foi ler Bíblia para Paulo, não. Foi contar casos para Paulo dar gargalhada, para alegrar Paulo, porque a alegria combate o medo. O que você está passando de bobagem, de asneira, pelas tuas redes sociais que não contribui com nada? Eu fico bobo de ver o povo de Deus passar mensagens de áudio. Fulano disse isso, um dia desse foi Damares, não era nada Damares. Jornalista tal disse aquilo. Você passa coisa que você não sabe nem a origem. Tem imagem, tem áudio. Como é que você passa textos? Como é que você passa áudio do que você não sabe? Agora, um monte de gente passa visão, revelação, profetada. Lembra do ano passado, em maio, o profeta na praia, lá no Paraná, dizendo que em julho ia acontecer uma catástrofe? Profeta de mentira. Mais de um milhão de visualizações em 48 horas. Aconteceu nada. E agora? Dia 30 vai ter uma catástrofe? Nada. Vocês não têm Bíblia, não? A Bíblia já fala disso tudo. Vocês não lêem a Bíblia, não? Vocês estão atrás de palhaçada, de bobagem, que não contribui com nada para um monte de gente que não tem base de fé? É isso? Porque não lêem a palavra de Deus. A Bíblia já fala sobre tudo isso. Eu não quero nem falar sobre os juízos de Deus, sobre a iniquidade da raça humana. Ai, um milhão e oitocentos mil mortes, a pandemia do século. É mesmo? 50 milhões de seres humanos assassinados por ano pelo aborto e dizem que é direitos humanos. Agora, vamos lá. Por que Deus permite o seu povo passar por pandemias e desastres? Eu vou te dar algumas respostas à luz da Bíblia. Primeiro, leis da vida desde que o pecado entrou no mundo. Eclesiastes 9, 2 diz que tudo sucede igualmente a todo. Ao justo é o ímpio. 2, Deus para fazer conserto, arrependimento e avivamento no meio do seu povo. Leia o livro de Juízes. Leia a segunda crônica, capítulo 7, versículo 14. Inclusive para curar a nação. Para o povo se arrepender, o seu povo se arrepender e consertar e curar a nação. 3, aprimoramento da fé. Segundo a Coríntios 4, 17 diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. Olha, aprimoramento da fé. 4, sabe por quê? Propósitos revelados ou não. Em Atos, capítulo 8, Deus enviou, Deus enviou uma perseguição tremenda sobre a igreja. Sabe para quê? Para que o evangelho pudesse ser pregado no mundo. E em último lugar, a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus vem, Mateus, capítulo 24, versículo 7 e 8, que vão haver guerras, pestes, terremotos. Isso é o princípio de dores. Eu não tenho síndrome do profeta Elias de achar que só eu sou profeta, não. Deus tem levantado homens e mulheres nessa nação. Agora, querido, pare de ser uma mini rede globo, de ficar transmitindo bobagem pelo teu celular. Por que você acha que todo vídeo, quando eu termino, eu digo, Deus guarde você, Deus livre sua família, Deus livre o Brasil dessa pandemia, vem a tempos de bênção e de prosperidade. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus pode mudar o designio de uma nação. A Bíblia tem resposta para tudo. Deus te abençoe.